É setenta vezes sete É sete vezes setenta Foi Jesus quem disse assim Temos que obedecer Nada mais se argumentar É setenta vezes sete É sete vezes setenta Quebrantando o coração Perdoando seu irmão Não há pagoa que aguenta Na face da terra Não existe perfeição Todos nós somos humanos Somos passivos de errar Apesar que muitos Erram e nunca assumem E até mesmo presumem Que alguém o condenará Pedir perdão É uma tarefa difícil Exige um sacrifício Isso é universal Quando perdoamos Algo de bom acontece Quem nos vê A gente esquece Isso é fenomenal É setenta vezes sete É sete vezes setenta Foi Jesus quem disse assim Temos que obedecer Temos que obedecer Nada mais se argumentar É setenta vezes sete É sete vezes setenta Quebrantando o coração Perdoando seu irmão Não há pagoa que aguenta Querem perdão Mas não querem perdoar Não conseguem aceitar Que algum dia também errou Esquecem que Cristo Perdoou quem era errado E ele sem ter pecado Essa lição nos ensinou Atire a pedra Aquele que nunca errou Se alguém diz não ter pecado Esse alguém já pegou Guarda a receita Meu amigo não me esquece É sete vezes setenta É setenta vezes sete É setenta vezes sete É sete vezes setenta Foi Jesus quem disse assim Temos que obedecer Nada mais se argumentar É setenta É setenta vezes sete É sete vezes setenta Quebrantando o coração Perdoando seu irmão Não há pagoa que aguenta É setenta É setenta vezes sete É sete vezes setenta Foi Jesus quem disse assim Quebrantando o coração Perdoando o coração Perdoando o coração Não há pagoa que aguenta É setenta vezes sete Amém